Coa-se então o vento toca seu ozô Olha quanta energia você possui Você negou a si mesmo Negrede-se aos suas vontades Seus pés descansos Podem sentir a vibração Sentir a vibração Tem que ser já por algum segundo Silencia o ser Por acreditar Ser em desejo Agonias, imaturidades Tempestade por metade E o material valorizou demais A opinião alheia Apagou as luces Sudam os gritos Por liberdade Fechou o acordo sem se preocupar O doado é as vontades Alulou-se diante de tantas perguntas Dispostas Se as coincidências Te empurraram Até aqui Por que não se impulsionar Alguns laços em direção As oportunidades de fugir Isso mesmo Fugir pra quem realmente você é Ou um dia foi Sem necessidade de se carregar Sem medos Apenas desafios E a impugnação E a impugnação Quem entra em solos Poderíamos entrar aqui E escrever que fomos bravos Que espaginas E rascunhos E lindas histórias Sobre as frustrações E as inúmeras Pelas Folias Que colecionamos Pronto de nossa Geração E a mí Queridos